Quem somos nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcanti. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós, um programa que é transmitido aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, que são emissoras da PEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui em nosso programa os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, as suas conquistas e os seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcanti, junto com a senhora Wanderly Batista. Tudo bom? Sempre estarmos juntos, cada um na sua casa, mas continuamos recebendo nossos convidados tão queridos para contarem um pouquinho das suas vivências. daquilo que fazem de bom, que sirva de exemplo para nós. E hoje você vai apresentar mais uma vez a convidada da semana. Isso mesmo. Ela é nossa convidada aqui do nosso programa. Ela é professora voluntária no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É a Carla Balil. Tudo bom? Tudo bom para vocês, que é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho das atividades que a gente desenvolve lá. Então, Carlinha, a gente sempre começa perguntando para a pessoa, como que você conheceu o Espiritismo? Como que você conheceu as Casas André Luiz e a Fundação Espírita André Luiz? Como a gente sempre costuma dizer, o Espírita entra para a doutrina pela dor ou por curiosidade. O meu caso foi pela dor, como é, infelizmente, é da maioria de nós, né? Então, eu tive um problema de depressão muito grave. E o médico falou que eu deveria me fortalecer com fé, buscar alguma religião. E na época, eu era católica, mas afastada da igreja. E eu passei em frente ao centro das Casas André Luiz. Eu acho que já foi a espiritualidade me iluminando aí um novo caminho. E eu resolvi entrar. E aí, a palestra, eu achei muito interessante a forma como se conduz a reunião, né? Onde o palestrante, ele não é superior a ninguém. Ele não tem nada de especial, além do conhecimento doutrinário. E, no final, ele perguntava coisas e a gente tinha como responder. Ele respondia, aliás, as perguntas que a gente fazia. E isso que me deixou mais interessada, né? Porque eu nunca tinha ido a nenhum lugar de cunho religioso que a gente poderia questionar. E esse questionamento do Espiritismo foi a primeira coisa que me atraiu. E aí, a segunda coisa que me atraiu e que eu permaneço até hoje, que foi o que me curou, foi o momento em que eles falaram sobre a caridade e o trabalho voluntário. E aí, eu resolvi conhecer a ULP, conheci lá os assistidos e nunca mais saí de lá de dentro, né? Porque eles me conquistaram, eles me tiraram dessa depressão, eles me fizeram enxergar o mundo de forma diferente. E, para todos que eu conheço, eu sempre indico uma atividade voluntária e estou sempre convidando a todos que eu conheço para fazer uma visita, pelo menos uma vez na vida, à ULP. Você já, então, contou um pouquinho para nós, né? Sobre essa atividade voltada ao voluntariado. Então, você, Carla, como voluntária das Casas André Luiz, pode contar um pouquinho mais para nós, para os nossos ouvintes, né? Para os telespectadores aqui, internautas, as atividades em prol das pessoas com deficiência. Quais que você já fez, né? Quais que você está hoje, né? Conta um pouquinho sobre essas atividades para nós. Então, eu já participei do Caminho Livre, eu já participei de dar alimentação, eu já participei de fazer leituras e ser escriba para traduzir aqueles que têm uma comunicação alternativa. Hoje eu participo da evangelização do CEP e já fui também voluntária na FEAL, fazendo diversos eventos para casa. Eu acho que eu já fiz um pouquinho de tudo, né? É que, com o tempo, a gente vai acabando se limitando mais em alguma atividade mais específica, mesmo porque eu também sou voluntária numa outra casa espírita, da qual eu sou diretor, uma das diretoras, né? Que é a Joana de Ângeles, da Vila Rosales. E eu também trabalho ainda, também estou ativa, profissionalmente falando. E aí, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, a gente acaba optando por uma atividade ou outra. Mas eu acredito que de todas, um pouquinho eu já fiz. E eu indico para as pessoas que é bom experimentar e o quanto a casa tem a nos oferecer de aprendizagem. Porque para cada atividade, sempre tem primeiro um treinamento, né? E quando a gente faz esses treinamentos, que nem esse da alimentação, foi super rico, assim. Porque foi com uma fono, com uma enfermeira, e elas explicando a quantidade que tinha que colocar na colher, a colher que tem um tamanho especial. Então, tudo isso, elas explicam tudo. A deglutição, como que é, como não é, o que pode acontecer. Então, é um aprendizado maravilhoso. Porque você vê na teoria, depois você parte para a prática. E eles também, né? Nos ensinam. A hora que você vai alimentar, o jeito que cada um gosta de comer, o que cada um pode ou não comer. Eu nem sabia que existia água espessada. Fiquei sabendo que existe água espessada, né? Para aqueles que têm dificuldade na deglutição. Então, é um aprendizado, assim, infinito, né? É uma coisa maravilhosa, surpreendente. Por isso que eu digo sempre, né? Dá uma passada para conhecer. Faça uma visitação em alguma coisa. Sempre você vai ter uma atenção maior. Alguma coisa vai despertar o seu interesse. E é tão bom fazer o bem. A gente sabe disso, né? E praticando, a gente sai sempre com uma energia muito maravilhosa. Eu costumo dizer que eles são, assim, os carregadores das minhas baterias. Quando elas estão esvairindo, assim, eu corro lá, dou um beijinho em alguém que já me recarrega por mais um bom tempo. Que legal, né? Muito bom, Carla, o que você está falando. Eu só vou lembrar, para a gente, é tão natural a casa, a ULP, mas vamos lembrar para o nosso seguidor aí que está na rádio, na TV ou na internet, a casa é as Casas André Luiz, como são mais conhecidas, né? A ULP é a Unidade Longa Permanente, onde moram mais de 500 irmãos nossos que têm deficiências, né? Você falou do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espirituais que tem lá dentro da casa. Só para o nosso seguidor ter uma ideia do que a gente está falando. E essa instituição está em Guarulhos, né? Em Guarulhos, aí no bairro Picanço. Mas aí você falou já umas coisas muito bonitas que acontecem com você e com todos os voluntários, mas dentre todos os programas que tem aí nas Casas André Luiz, na Unidade Longa Permanente, nós temos o Apadrinhamento. E como você também participa, eu gostaria que você contasse para todos nós o que é esse programa e como que ele funciona. É, esse é um programa apaixonante, na verdade, né? A intenção é doar carinho, apenas carinho, apenas atenção. Porque tem muitos assistidos lá que já não têm muito contato com a família, né? Então, eles permitem que a gente escolha menino ou menina. E no dia do apadrinhamento é surpresa, né? Assim, qual vai ser a criança que vai vir para você? No meu caso, eu pedi para o menino, porque eu já tinha muita amizade, já estava muito envolvida com as meninas, e eu não quis causar ciúmes entre elas, nem um constrangimento. Então, eu escolhi menino. E aí, veio o William para mim. Então, há 10 anos, eu sou madrinha do William. E isso me facilitou, na verdade, muitas coisas que eu queria fazer e não podia apenas como voluntária, né? Que é poder trazer para casa, que é poder sair com eles, ir para shopping, ir para praça, ir para cinema, ir para lanchonete, todos esses lugares, parques, né? Então, é maravilhoso, porque você, quando chega lá, ele vem correndo te encontrar, porque eles são eternamente crianças, né? Então, não importa o tempo que faça, que você não foi visitar, se faz um mês, se faz uma semana, a alegria do reencontro é sempre maravilhosa, contagiante. E eles sempre pedem, não fica dando presente, porque a gente, como madrinha, a gente quer dar presente. Não, ele tem que entender que o objetivo é o carinho, é o amor, é estar junto, né? Mas é lógico que, em datas especiais, eu sempre levo, principalmente para o meu afiliado, que é tão barato, o negócio dele é só linha de pipa, então está fácil, né? Estou sempre levando linha para ele lá. E ele cresceu, quer dizer, na verdade, os meus filhos cresceram convivendo com ele, e que eu achei maravilhoso, né? Porque os meus filhos, na época, tinham 10 e 12 anos, e eu comecei a trazer o William para casa, e convivendo com ele, vai ceder sua cama para o William dormir, vai ceder um espaço no seu guarda-roupa para guardar o pijama do William. Então, essas coisas, eu acho que... Não adianta você falar para a criança que você deve repartir, compartilhar, cuidar do próximo. E o William é corintiano, nós somos São Paulino, e eles tiveram que aprender a conviver com tudo isso, né? Então, eu acho que foi um ganho maravilhoso para a família toda. Com certeza, viu? Com certeza. A gente imagina você falando esse ganho. E a gente quer que você fale um pouquinho mais, Carla, para nós. Se ser madrinha muda a vida da pessoa, né? Quem está aí com vontade de ser... Conta um pouquinho para nós, o que mudou principalmente também na sua vida, o que mais você pode contar para nós sobre esse programa tão importante, né? Que a gente percebe a importância aqui do outro ladinho, como é que é ser aí padrinha ou madrinha também. O que muda é que você ganha mais um filho, né? Você é literalmente... Eu não consigo pensar em dois, eu penso em três. Então, eu tenho Guilherme, a Giovana e o William. Para mim, não tem essa de diferença. Eu me preocupo com ele, se ele está doente, se ele está bem, se ele está comendo, se ele não está... Se dormiu bem, se aprontou alguma coisa lá na casa. Eu quero saber se ele aprontou, o que foi que aconteceu. Se deixaram ele de castigo, aí eu vou lá saber por que ele ficou de castigo. Faço ele pedir desculpas. Então, assim, ele mora lá, mas porque ele precisa da assistência, que ainda existe lá. Mas o amor... O amor é de filho. É mãe e filho, assim. Eu não consigo me ver mais sem o William, direito nenhum. E o William é, oficialmente, o meu afilhado. Mas tem muitos outros lá, né? Essa pandemia estava me deixando muito triste porque eu não conseguia falar com todos. Eu só podia falar com o meu afilhado. Mas aí, como eles começaram a dar um jeitinho, porque agora eles têm inclusão digital e eles estão no Face, eles têm tablet, que, aliás, está deixando eles, assim, enlouquecidos com essa história, né? Está todo mundo muito tecnológico. Pensou? O que vocês pensam? Já pensou? É. Eu fiquei impressionada, sabe? Assim, eu fui visitar o William e aí, dessa última visita, eu até levei um pouco de bronca lá da assistente social porque eu acabei causando uns tumultos porque eles me viram, já estavam na lameda. Deixa eu ver seu tablet, deixa eu ver seu celular. E eles acessando tudo, interagindo. E aí, depois disso, começaram a fazer videochamada pelo Face e aí a gente conseguiu ficar mais próximo novamente, mesmo que distante fisicamente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o apadrinhamento, ele só contribui positivamente. Não tem nada de contrário, de negativo, de ruim, de penoso, de trabalhoso, nada disso. É só acréscimo, é só coisas boas que a gente consegue com esse trabalho lindo que é feito lá na casa do André Luiz. Se uma pessoa quer ser madrinha de um paciente das casas André Luiz, como ela deve fazer? Então, é só entrar no site. Tem os períodos de inscrição. Após a inscrição, eles entram em contato. Geralmente, é num final de semana. Eles pedem para a gente comparecer. E aí, eles vão explicar essas coisas que eu estou dizendo. Quais são as suas responsabilidades com ele. O que pode ou não pode fazer. Dependendo da situação de saúde do assistido, tem uns que não podem sair, porque dependem de aparelhos ou alguma coisa assim. Mas, tendo a possibilidade, eles vão permitindo, aos poucos, que esse convívio fique bem estreito. O meu já é bastante estreito, misturado com o William, porque já fazem 10 anos, né? Mas, no início, a gente vai com cautela, que é para ver se ele se adapta, né? Para não ficar uma coisa muito assustadora de início, assim. E, de repente, a pessoa desiste e faz muito mal para eles, né? Então, tem que começar devagar. Eles vão marcando as visitas mensais, quinzenais. Até que vão abrindo possibilidades, conforme eles vão vendo a sua responsabilidade, né? O seu envolvimento. Então, Carlinha, a gente estava pensando, você tem uma família, você tem filhos, você tem o seu marido, o seu trabalho, né? De professora. E, no início, assim, como que foi? A adesão da família foi? Você teve que negociar para trazer mais um filho para a casa? Como que foi essa história? O meu marido, ele sempre me acompanhou, né? Inclusive, ele também é voluntário, ele também fez o curso de doutrina, né? Os meus filhos eu coloquei na evangelização. Então, eles já estavam participando desde o início. Quando eu decidi, eu conversei com todos, né? Vamos botar um, vamos apadrinhar um. A família toda abraçou. Eu só fiz a proposta. Mas, como eles já estavam acostumados, eu já levei eles algumas vezes, meus filhos lá. O meu marido sempre me acompanha, mas meus filhos eu já levei algumas vezes. E, então, eles já estavam familiarizados. Ninguém se opôs, muito pelo contrário. Todo mundo abraçou junto comigo. Foi uma adoção completa da família. Muito bom. E nós queremos lembrar você, que é nosso ouvinte, ou, então, que está assistindo a TV Mundo Maior, ou, então, pelo nosso YouTube, né? Que a Fundação Espírita André Luiz, ela está junto aí a Centros Espíritas Parceiros, na campanha de atendimento fraterno solidário à distância, de forma muito simples e muito prática. O nosso propósito é acolher você com uma palavra amiga, ajudando em seus medos, suas dúvidas e suas angústias também. E para você participar é muito simples, né? É só você escolher em nosso site, lá no site a campanha Juntos pelo Espiritismo, e aí você escolhe o centro que deseja atendimento, marcando aí o melhor horário, o melhor dia, de acordo com a disponibilidade do Centro Espírita escolhido. O atendimento fraterno online será realizado no dia e horário agendado, de acordo com as orientações dadas pelo Centro Espírita escolhido, e para você agendar o seu atendimento, é muito fácil. É só acessar feal.com.br barra Juntos pelo Espiritismo. Já tenha lá o seu atendimento fraterno no nosso site, feal.com.br barra Juntos pelo Espiritismo, para você também ter o seu atendimento nesse momento de grande desafio que nós estamos passando em toda a humanidade também. Nós queremos saber de você, Carla, os desafios e as suas vitórias nessa caminhada. Conta para nós. Sempre foi superação, eu diria. Sempre fez com que eu quisesse contribuir ainda mais para melhorar a vida deles e para melhorar a minha vida, para eu poder melhorar a vida deles. Porque é interessante isso, né? Quando você está em depressão, quando você tem a sua autoestima baixa ou algo assim, é muito mais fácil, às vezes, você fazer pelo outro do que por você mesma. Mas aí, com o tempo, você vai percebendo que para fazer para o outro, você tem que estar bem, porque senão, como você vai ter forças para fazer para o outro? Então, eu digo que eles me ancoraram aí desse buraco justamente por isso. Eu falei, não, espera aí, eu preciso ter energia para poder estar participando, ajudando e desenvolvendo atividades com eles. Então, nós fizemos trabalhos já maravilhosos. Tem um projeto que eu desenvolvi, que é a Calvai à Escola, né? Onde eles têm uma companhia de danças, né? E aí, eu levei já essa companhia de danças das Casas André Luiz para algumas escolas, para eles fazerem a apresentação. Em retribuição a isso, as crianças doaram alimentos. Então, eu cheguei a conseguir mais de uma tonelada de alimentos indo em várias escolas só pela apresentação da companhia de dança. e fora que eu acho que, além de ter sido bom para os assistidos, para as Casas André Luiz, para as crianças das escolas também foi. Eles falaram para mim, professora, nunca mais na minha vida eu vou esquecer esse dia, né? Porque é uma troca, é uma energia, é um amor, é um calor maravilhoso, né? Eles iam me perguntar, mas eu posso chegar, eu posso beijar? Por favor, eles querem ser beijados, eles querem ser acrinciados. E é uma troca de selfie e tudo mais, né? E muitos deles depois pedindo endereço para poder visitar. Então, eu acho legal isso, sabe? É muito melhor, primeiro você levá-los a algum lugar e as pessoas terem já esse primeiro contato para depois querer conhecer lá as casas. Porque alguns deles ficam meio constrangidos quando as pessoas chegam pela primeira vez, né? E ficam vendo eles assim no quarto como se eles estivessem em jaulas ou algo assim. Agora, quando eles já têm um primeiro contato para que a pessoa perceba que ele é normal assim como todo mundo, apesar de uma deficiência aparente porque eu costumo dizer que, na verdade, os deficientes somos todos nós, né? Nós temos as nossas imperfeições. Ninguém é perfeito nesse mundo aqui de provas e expiações. Só que as imperfeições deles, as físicas, são mais aparentes, né? Então, eu acho que levando primeiro, às vezes, eles em algum lugar principalmente quando se trata de criança. A criança tem aquele contato com ele. Vê que ele é uma pessoa normal como eles que tem coisas boas e coisas ruins. Depois fala, então vamos agora lá para a minha casa. Só que eu moro na casa do André Luiz. Então, para a criança, isso fica mais natural, né? Quando eles vão visitá-los lá depois é uma alegria, é uma festa. Nossa, mas na sua casa tem piscina, tem uma quadra enorme, tem parquinho e tudo que tem lá naquele espaço maravilhoso. Eles ficam encantados. Então, eu já levei também as escolas. Assim como eu levei os assistidos para apresentações nas escolas, eu já levei combis ou ônibus lotados com escolas para conhecer as casas do André Luiz também. E essa troca é assim, olha, são coisas marcantes que só vivenciando mesmo para as pessoas entenderem como é importante, como é maravilhoso esse tipo de encontro. Poder ouvir você contar tudo isso com tanto entusiasmo, Carla, é uma coisa muito boa. E aí, como que você faz para conciliar a sua família, o seu trabalho profissional, os seus trabalhos voluntários e espirituais? Como que você divide o seu tempo aí? É, eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que ter disciplina, né? Inclusive, isso também eu aprendi, porque logo que eu comecei os meus trabalhos voluntários, eu cheguei a ficar três, quatro dias na semana me dedicando ao trabalho voluntário, e aí a casa estava ficando de pernas para o ar aqui, né? O pessoal começou a gritar aqui, eu, mãe, pelo amor de Deus, cadê meu uniforme? Cadê isso? Então, até isso, a gente... É tudo uma questão de ajuste, de equilíbrio, né? Aí você vai, de acordo com o dia que você trabalhou menos, você vai no dia que você já deixou as coisas organizadas. Então, tudo você pode escolher. Você chega lá para ser voluntário, você que vai determinar que dia você vai, que horário você vai, e o tempo que você vai poder oferecer. Então, eu tive que aprender a me organizar, porque eu estava meio que perdendo os pés e as mãos aí nesse processo, né? E aí, com o tempo, eu fui me organizando, a ponto de hoje eu abraçar três casas, na verdade, porque tem a casa André Luiz, tem a casa Joana de Ângeles, onde eu sou diretora, e a ONG também do GRUMAG, que é o Grupo de Mães de Autistas, que, aliás, está aprendendo muito lá com os nossos assistidos também. Que eu acho que a gente tem que fazer essa interação, né? Entre instituições, entre ONGs, entre casas, mostrando que uma apoia a outra, uma está de mão dada com a outra, né? Nós já estamos quase finalizando, Carla. Então, deixa aí o contato, né? Como a pessoa pode ser um padrinho ou madrinha também, fazer parte do programa de apadrinhamento das casas André Luiz. Como é que faz? É só entrar no site das casas André Luiz, né? E pelo site, dentro do site, tem lá programa do voluntariado. Clica em programa do voluntariado e faz a sua inscrição. A partir disso, as casas André Luiz entram em contato, marcando o dia e horário, tudo direitinho, para que você receba todas as orientações necessárias para o programa do apadrinhamento. História bonita sua. Foi muito bom compartilhar aqui no nosso programa, no Quem Somos Nós. Obrigada, viu, por ter participado conosco mais uma vez, né? Você já esteve outras vezes aqui no programa. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer e eu adoro falar deles. Todo mundo tem que controlar a minha língua, porque quando eu começo a falar dos assistidos das casas André Luiz, acabou outros assuntos, né? Só fica nisso e eu falo com muito prazer sempre, com muito amor e com muito entusiasmo. Bacana demais. Você acessa o site, né? Faça como a Carla. Vamos ajudar e a gente vai ser ajudado também, com certeza. Quem somos nós vai ficando por aqui. Nós agradecemos sempre a sua audiência. Continue sempre na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Com a senhora Vandely Batista. Um beijo. Estamos sempre juntos, né? Todas as semanas. Lembrando, casasandréluiz.org.br. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. Está no bairro Picanço Guarulhos, mas no site, de fato, dá para ter uma visão muito boa do que é essa grande e velha instituição. Obrigada, Carlinha, Vanessa. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou. Quem somos nós? O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. O telefone das Casas André Luiz é o 0-11-2457-7733. Obrigado.